Uma artista de vários talentos. Ao lado de Reinaldo Giannechini, Flávia ganha espaço na TV como atriz, interpretando a fisioterapeuta Fernanda, na novela das nove, em Família da Rede Globo. Em Flor do Caribe, ela faz uma pequena participação, ao lado do ator Bruno Gissoni. Bom, vou nessa então. Obrigado, viu Luana? Tchau, Cadu. Meninas, eu adorei pra vocês. Eu adoramos também. E já sabe, né? Quando vier no consultório da doutora Silvia, dá uma lua pra gente. Pode deixar. Bom, eu não gosto de dividir muito meu paciente, não. Nossa, que bonista, doutora. Tchau, Cadu. E que bom que você é uma cantora eclética, né? Você leva pra o seu público todo estilo musical. E assim, agora me disseram que você hoje é mamãe de um bebê de três meses. Gente, por isso que eu falei que ela é linda, era linda, continua linda. Olha pra isso. Três meses ela teve um bebê. Como é o nome? Você tá casadona? Como é isso? Estou. Ele é Ian. Meu bebezinho lindo. Tô apaixonada. Porque ele realmente é apaixonante. É um bebê, uma gracinha. Muito bonzinho. Tá fazendo três meses amanhã. E realmente uma benção, assim. Porque a gente tem essa loucura. Eu sempre, como eu falei, né? Sempre queria ser artista e não sei o quê. Eu não me via muito. Apesar de amar a criança, eu não conseguia me ver muito nessa função mãe. Eu falei, será que eu consigo e tal? Mas eu não me via também passando dessa vida sem me realizar enquanto mãe. Então, ano passado veio, acho que no tempo que tinha que vir, do jeitinho que tinha que acontecer. Estou ainda me adaptando a essa nova realidade. Porque é difícil conciliar na minha condição, né? Sem babá, sem empregada. E eu namorava há muitos anos, mas a gente não era casado de morar junto. Então, esse ano todo foi um ano de grandes mudanças na minha vida. Mas que eu tô muito feliz. Tá sendo um desafio muito gostoso, muito prazeroso. Tem CD? Tá com projeto? Me conta um pouquinho. Viaja por todo o Brasil? Tá com algum projeto de exterior? Me conte essa parte, Flavinha. Então, até que você falou de ser eclética e de exterior, eu lembrei que eu tive uma experiência muito legal também, que foi com a banda Scorpions, né? Que é uma banda de rock alemã. E eu fiz uma turnê com eles no Brasil. A gente veio pra Portugal, pra México. Foi uma experiência muito legal também, falando de exterior, como na época do Terra Samba. Mas com a minha carreira eu ainda não levei, assim, pra nenhum lugar pra fora, não. Tinha vontade, tenho vontade, planos de gravar. Eu gosto muito de fazer parcerias com artistas que eu conheço. Como eu já gravei com o Léo Santana, com o Jorge Matheus, com o Reinaldo, do Terra Samba, com o Peixe, com a Amanda Santiago. Já cantei muito com o Ivete, com o Claudinha, que são pessoas que eu amo também, que eu tenho vontade de gravar. Saulo, a gente ia gravar junto, aí ano passado, como teve também essa coisa toda dia. Eu fiquei muito focada nesse projeto mais intimista, que coincidiu com o projeto, com a fase mãe, gravidez. Então eu tive que dar uma recuadinha, assim. Então esse ano, como tá sendo tudo uma caixinha de surpresas, eu vou ver o que vai dar. Não sei se eu consigo fazer um CD esse ano, não. Mas algumas músicas, coisas mais pontuais, eu pretendo fazer sim, se Deus quiser. É. Novela da Globo, Malhação. Lenda mesmo. Só novidade, né? Me conte um pouquinho essa parte. Pois é. Foi, eu, como eu falei no início da matéria, eu também sou atriz, e fiz algumas coisas por aqui, assim, de teatro, de curta-metragem. Quando eu morei, fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu fiz uma peça de teatro lá. E surgiu essa oportunidade, num desses encontros casuais. Lembrei que eu tinha um cadastro na Rede Globo, de quando eu era mais nova, como atriz. E falaram, pô, por que você não tenta ir lá, dar uma renovada e ver o que acontece? De repente, uma participação. E eu fui, mexi os pauzinhos, resumindo. Fiz uma participação em Flor do Caribe. Depois em Família, que eu fui a fisioterapeuta do Genequine. Aí eu fui até o final da novela, foi a participação que acabou sendo maior do que o previsto. E a mais recente foi com o Lucas Lu, com o Em Malhação, que foi também só uma participaçãozinha bem curtinha, bem rápida, mas que eu amo. Sinto saudade de interpretar, de apresentar. É uma coisa que eu gosto bastante. Flavinha, é assim, eu fico muito feliz de ver que você está bem. E a sua carreira está crescente, né, a cada dia. Mas nós podemos ver uma artista completa. Uma artista que canta, dança, atua. Então você que quer fazer algo com ela, ela vai deixar um recadinho. E no rodapé daqui do programa Na Lente vai estar os contatos. E assim, portas abertas para você, que Deus abençoe sua família, sua carreira. Fiquei muito feliz de te encontrar, muito feliz de encontrar você bem desse jeito. Deus abençoe. Deixa um recado, porque nós estamos aqui fazendo, porque o público queria saber onde você estava. Pois é, estou por aqui, ainda tem mais uma coisa, gente. Eu falo muito. Eu estou lembrando, né, que eu tenho que também fazer, divulgar aí mais uma faceta minha, que eu, há um ano e meio atrás, eu lancei uma marca minha. Olha. De moda fitness e moda praia. Depois tem que deixar um presente em prato. Não trouxe, não trouxe. Não trouxe, não lembrando assim. Eu vou trazer da minha marca para você. Vou trazer, porque é uma outra, como eu falei, outra faceta também minha, que não deixa de estar envolvido nos dotes artísticos, né. Eu que crio as peças, desenvolvo. Chama TRIEF Fitness. E agenda de shows, tudo que eu estou fazendo. E também um pouquinho do meu lado mãe. Eu gosto muito de usar as redes sociais. Então pode entrar em contato. Então é arroba Flavinha Mendonca, é o Instagram. E no Facebook eu estou como Flavinha Mendonca. Então vocês me acham sempre por lá. Eu estou sempre divulgando os shows. Agora com o Ian já crescidinho, já saiu dessa fase dos três meses. Eu já estou, essa semana já volto a fazer shows. A gente está fazendo participações. Como eu falei, esses vários formatos. Então acompanhem mais de pertinho. Vou adorar ter vocês coladinhos comigo nas minhas redes sociais. E obrigada. Eu que desejo também muito mais sucesso. Muito bom. Muito bom te encontrar aqui. Fiquem sempre também coladinhos aí no Narlente. Canta um pouquinho pra gente. Ah, pode ser essa? Não, olha. Não fiquei preparada. O que eu canto? Coladinho? Canta uma música intimista como você fez o show agora. Ah, vamos ver se eu lembro das letras, né? Tudo vai na cola. É uma música que eu amo, que é E o resto vocês vêm no show. Quem sabe faz ao vivo. Fique ligado no Narlente. Seja cantando na banda Terra Samba ou ao lado de artistas como Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Michel Teló ou Gustavo Lima. Não importa. Você, Flávia Mendonça, é uma artista completa e os seus fãs estão te aguardando, hein? E se você quer participar do nosso programa, o endereço eletrônico, você já sabe. Programanalente.gmail.com E olha só, pessoal, nos próximos programas nós vamos lançar um quadro especial. É um quadro novo que nós vamos revelar pra vocês de casa um autógrafo de algum artista. Então, se você é fã de algum artista, manda essa sugestão de pauta para o programa Analente, que nós vamos, atrás desse artista, tentar um autógrafo pra você. E agora, vamos ficar com o momento de reflexão com Débora Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, um beijo em seu coração e até o nosso próximo encontro. Na palavra do Senhor, em Isaías 59, diz Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Talvez você esteja buscando conversar com muitas pessoas e as pessoas não estão lhe dando atenção. Talvez você não esteja recebendo a resposta que você tanto procura. Nessa palavra que nós acabamos de ler, está dizendo que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir. Nem a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Fale com o Senhor. As suas necessidades, os seus problemas, Ele quer te ouvir. Ele quer te conhecer cada vez mais. Ele quer te ajudar. Ele está com as mãos liberadas para te abençoar. Mas você precisa falar com Ele. Vamos falar com Ele agora? Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que ouça o clamor dessas pessoas que estão, nesse exato momento, Senhor, se colocando diante do Senhor, crendo que o Senhor está ouvindo. Pai, os teus ouvidos estão abertos para ouvir o nosso clamor. Então, Senhor, faz agora o milagre que essas pessoas estão necessitando. Entra com providência, vem com tua mão de poder, com tua mão de salvação, de graça sobre a vida dessas pessoas e abençoa cada uma delas, independente de onde elas estiverem, Senhor, o que elas estiverem fazendo. Se verdadeiramente elas colocarem o coração agora em Ti, ouve, Senhor, o clamor delas, porque, como eu, cada uma dessas pessoas necessitam que o Senhor venha com a tua bênção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, estaremos a qualquer momento meditando numa palavra de vida e que faz a diferença na nossa vida. Um beijo. Fique ligado numa lente. Fique ligado numa lente. Fique ligado numa lente.